Mais de 5 bilhões de reais foram liberados nesta terça-feira para o tratamento de dependentes de crack, álcool e outras drogas e de pessoas com transtornos mentais. O dinheiro será para a criação e manutenção dos centros de atenção psicossocial nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná e São Paulo. O valor será repassado anualmente.